O acidente aconteceu na rua Padre Feijó, quase na esquina com a Avenida Rezende, no bairro São Francisco. A moto era conduzida por Pedro Henrique Rodrigues da Silva Lima, de 20 anos, que morreu na hora. Esse caminhão caçamba, ele subia a rua, ele estava fazendo uma curva e, de acordo com o que a gente apurou, com policiais militares que fazem o isolamento aqui nesse lugar, o motorista, ele estaria desviando de uma moto que estava tentando cortar ele pelo lado direito. Quando ele foi desviar, ele acabou atingindo o outro motociclista que vinha pelo lado esquerdo e que acabou morrendo aqui no local. Ele estaria num ponto cego ali, portanto, do caminhão. Esse motorista está aqui no local, ele preferiu ainda não conversar com a imprensa, mas aguardou aqui a chegada de socorro. Ele fez, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Agora, infelizmente, um jovem trabalhador voltando para casa, a gente apurou que ele tem apenas 20 anos de idade, essa vítima, esse motociclista que foi atingido pelo caminhão.